McLaren vai ter que tirar o seu mini DRS e vamos conversar sobre os treinos livres dessa sexta-feira. Jogos e gift cards com super promoções lá na Instant Game, entre pelo link aí na descrição. E tem camisetas excepcionais, promoção de polo e também o chaveiro em compras a partir de R$199,00, você tem na Paddock BR, entra pelo link na descrição, 100% algodão, não encolhe, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, mais uma vez falando para vocês que se tiver o badrinho de fundo é o vizinho aqui fazendo alguma obra, alguma coisa. Vocês falam que não escutam, né, mas eu acho que hoje vai ser difícil não escutar. De qualquer forma, vamos começar com as atualizações das equipes. Mais uma vez, pegando aqui uma colinha lá do Rodolfo Santos, porque o documento em si, onde eu pego no Twitter, eu não estou com acesso ao Twitter, não tenho como pegar, né, então o Rodolfo está fazendo essa boa aí. A McLaren tem atualização na sua asa de feixe e já já vamos falar mais sobre o McLaren. Red Bull tem atualização nos dutos dos freios dianteiros. A Ferrari tem atualização na asa dianteira, que é a asa flexível que eu falei para vocês já em vídeo recente. Aston Martin também atualização na asa dianteira. A Alpine atualização na asa traseira e a Williams com atualização na suspensão dianteira. Você ainda tem a Vicarb com atualização na asa dianteira. Essas são as atualizações das equipes para esse grande prêmio de Singapura. E falando de McLaren, saiu aquilo que eu estava também falando nesses vídeos já para vocês. Eu acho que ontem, né, nós publicamos um vídeo falando sobre isso, ontem, 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 que a FIA declarou legal a asa traseira da McLaren, só que se reservava o direito de pedir para retirar ou modificar regulamento. Enfim, a FIA já deixou claro que poderia fazer isso. Bom, a informação que está vindo aí de diversas fontes, eu vou deixar uma delas aí na descrição para vocês, é que a FIA pediu para a McLaren retirar o seu Mini DRS. Ela pode andar com a mesma asa de Baku, em termos de carga, né, só que não pode ter o tal Mini DRS, que é aquela leve abertura que estava rolando principalmente nas laterais, na parte mais lateral da asa, em alta velocidade, não vai mais poder ter. A McLaren está proibida de ter o seu Mini DRS. Só confirmou aquilo que eu já estava falando, né, a FIA gosta de ficar intervindo nessas coisas no meio da temporada, inclusive no comunicado oficial dela, estava escrito que ela poderia modificar regulamento no meio da temporada. Já falei para vocês que eu não gosto disso. Eu acho que se passou nos testes, porque essa asa para ir para a pista passou no teste da FIA, ela deveria então ser aceita e se a FIA quisesse modificar alguma coisa que modificasse para o ano que vem, ou então para o próximo regulamento. O negócio é, os testes da FIA são extremamente falhos, e por serem falhos, a FIA fica banindo as soluções ao invés de melhorar os seus testes. Essa é a verdade. Na minha concepção, ao meu entendimento, se passou no teste, está valendo. Não deveria ter esse drama todo da FIA. E isso vale para várias outras soluções, como critiquei também asas flexíveis lá em 2021, que eu falei que a FIA deveria deixar já que passou no teste dela. E lembrando que as asas dianteiras, pelo visto, continuam normais. Até a Ferrari tem uma nova agora nesse grande prêmio, que é uma asa dianteira flexível. As asas dianteiras flexíveis não estão sendo, vamos dizer, barradas pela FIA. Só o mini DRS da McLaren. Então, se alguém pretendia copiar, não vai mais. E claro que isso veio na esteira de uma reclamação da Red Bull. Então a Red Bull reclamou, a FIA atendeu, e cá estamos com essa situação. E eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra de tirar a solução da McLaren? Eu vi muita gente comentando que era a favor dessa exploração de área cinzenta ou dos testes. Outros falando que não, isso não deveria acontecer, que tinha que banir mesmo. Enfim, debatam aí nos comentários. Falando agora dos treinos livres, mais especificamente do treino livre 2, nós tivemos McLaren e Ferrari dominando, o que já mostra um gostinho do que pode vir a ser o final de semana. Ainda mais que Verstappen já está dando declaração de que não vai ser fácil e tal. Parece que a Red Bull continua sofrendo. Olhando aqui para o comparativo, eu quero começar com vocês falando sobre ritmo de corrida dos três primeiros colocados no campeonato. Você vai ver o seguinte, aqui no momento em que eles fazem o long run, ou uma pequena simulação de long run, você vê que o Leclerc está de médios, o Norris de macios, e você vai ver que o Leclerc ficou andando próximo ao lã do Norris, tá? Os tempos de volta não foram longe não, ainda mais que estava de médios contra macios. Um bom tempo do Leclerc, eu diria, nessa simulação de long run. Já o Verstappen faz mais para frente aqui a sua simulação, e ele faz de duros, andando na casa do 1-38-0, 1-38-1. Sendo que Leclerc e Norris estavam andando ali na casa do 1-36, 1-37, o Norris chegou a bater 1-36, né? Mas aí ficou nessa casa do 1-36 alto, 1-37 baixo, e o Leclerc no 1-37 baixo muitas vezes. Então nós temos pneus diferentes que esses postulantes ao título utilizaram nessa simulação de corrida. Eu diria que o do Leclerc foi o que mais chamou a atenção, lembrando que configurações podem mudar para amanhã, não sabemos carga de combustível, não sabemos como cada carro vai se portar com mudanças climáticas, existe a possibilidade de chuva amanhã, então tudo isso influencia na brincadeira, né? Só que o TL2 tende a ser onde as equipes fazem essas simulações. Aqui tem o mapinha da volta mais rápida de cada um, você vê que o Verstappen é o que menos aparece, né? A cor do Verstappen é o que menos aparece, enquanto o laranjinho e o vermelhinho são os mais rápidos. E aí você vê que tem um marcador aqui na curva 15, que é onde tem a nova zona de DRS, onde tem essa linha branca aqui que você está vendo no gráfico. Repare como o Verstappen no delta, nesse momento da volta, já está 9 décimos para trás. Muito provavelmente estava num modo bem mais econômico, num modo de não puxar tanto, né? Provavelmente, porque se isso se repetir no qualifying, vai ser surpreendente. Na velocidade máxima, nessa curva 15 em que eles vão passar com o DRS aberto, você tem o Charles Leclerc mais rápido, 263 contra 258 do Verstappen e também do Norris. Pode ser um bom indicativo para a Ferrari, lembrando que a McLaren não vai poder usar o Mini DRS, conforme citei agora há pouco. Então, no início da volta, o Verstappen até se mantém próximo. Passou ali das primeiras curvas da direita e esquerda, na verdade, a esquerda, direita e esquerda, né? O Verstappen já vai perdendo e perdendo muito. Você vê que ele vai perdendo na reaceleração, vai perdendo nas curvas, vai perdendo em tudo quanto é parte do grande prêmio. Na verdade, ele perde para o Lando Norris em tudo, enquanto o Leclerc vai tendo vantagem em trechos mais lentos. Você vê que ele chega a abrir 3 décimos nesse trecho mais lento aqui, só que você tem, nesse trecho que você vê marcado, né? É um trecho que o Leclerc ganha bastante. Aqui também, nesse outro trecho lento, você vê no mapa, também ganha. Você vê que fica até vermelhinho, né? Então, o Leclerc ganha nesses trechos, porém, ele vai perdendo depois para o Lando Norris por pouquinho, né? A diferença no final fica mínima e na curva de alta, no finalzinho ali, nas curvas de alta, ele vai tendo a sua reaproximação. Isso significa o que na prática? Nós estamos vendo uma disputa muito ferrenha entre McLaren e Ferrari, tanto é que a diferença foi de meios, meio décimo basicamente, entre Leclerc e Norris na segunda sessão. O Leclerc tem carregado um pouco mais de aceleração nas suas curvas, então, ele faz a curva ainda com o pé no acelerador, mesmo que um pouquinho, enquanto o Lando Norris e o Max Verstappen têm tirado totalmente o pé nas curvas. Você vê que isso pode ser ou uma adaptação do piloto à circunstância ou um estilo de pilotagem. Pelo que já vimos em outras pistas, eu diria que é a confiança do Leclerc no carro. Ele está mais confiante nas curvas de baixa, principalmente, do que Norris e Verstappen. É um indicativo bom para a corrida da Ferrari, com certeza, ok? Não vamos tratar aqui como sendo nossa, então, a Ferrari é a melhor necessariamente, mas é um bom indicativo você ter mais confiança no carro. Isso gera até um desgaste de pneu melhor, porque você vai saber onde pisar e onde não, enquanto Norris e Verstappen provavelmente não estão se sentindo tão confortáveis no contorno dessas curvas. Então, esse é o comparativo entre eles. Infelizmente, não temos mais dados concretos por agora. Agora, quando tiver, eu trago para vocês. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!